O acidente foi registrado no bairro da Moda, aqui em Santa Cruz, no Capo Maribe, por trás do Moda Center Santa Cruz. Acidente este que houve na situação três veículos envolvidos, um Corolla e duas motos. Uma pessoa ferida, que foi socorrida pela equipe do SAMU Paraúpa, aqui em Santa Cruz, no Capo Maribe, e uma vítima fatal. A vítima é identificada como sendo o Lucimário Bizerra da Silva, 33 anos de idade. O delegado doutor Enio Maia esteve de plantão e acompanhando no local o trabalho de perícia, realizado pela equipe do IC, o levantamento de cadaver e crotou. O de informação que foi colhida até o momento, que pode ser repassado para o nosso público ouvinte. Boa noite. A gente acionou o Instituto de Criminalística, Caruaru, que fez a perícia no local. E, pelo que a gente pôde apurar, de forma preliminar, o cidadão que veio a óbito, ele invadiu a faixa contrária e acabou colidindo no veículo Corolla, como também na outra motocicleta. E esse cidadão veio a óbito, o outro foi socorrido, da outra motocicleta, e o cidadão do Corolla só teve os prejuízos materiais. Em relação à situação do quadro de saúde do ex-populado que foi socorrido para a UPA, o senhor tem conhecimento? A equipe médica passou alguma informação? Não. Quanto ao que foi socorrido, não tenho conhecimento, não me passaram nada ainda, quanto ao estado de saúde dele. A gente fez só o trabalho de perícia lá. Se informação ainda sobre o estado de saúde dele, ou se ele foi removido, ainda não tenho essa informação. Segundo informações de parente da vítima, que é fatal, que morreu no local, é que ele, possivelmente, estaria embriagado. Essa informação chegou para o policiamento também? É, possivelmente, hoje a cidade estava muito movimentada, já com essas questões de políticos partidárias. Então, muita gente se alcoolizando e dirigindo os seus veículos. Hoje, muita ocorrência de alcoolemia aqui. Então, possivelmente, ele estava alcoolizado. A gente solicitou o exame de alcoolemia para ser feito pelo IML, no corpo que veio a óbito. Por se tratar de um bairro novo, ali, poucas casas, mas a gente tomou conhecimento de uma câmara de boturamento, câmara de segurança, teria registrado o momento deste acidente. A polícia já recebeu as imagens, já tem informações? Já a gente solicitou as imagens, os peritos pegaram as imagens, já olharam, inclusive, foi bem elucidativo para verificar a dinâmica do acidente, essas imagens, o que ajudou muito. Então, já está nas mãos dos peritos, as imagens. A vítima fatal estava, possivelmente, em alta velocidade, né? Porque, no momento que houve o choque entre o Corolla e a outra moto, ele ainda recorreu um trecho, entre pouco mais de 100 metros, onde veio bater a moto em um posto. Isso, pela dinâmica, lá onde se encontrava os corpos e as motocicletas, realmente, ele deveria vir em alta velocidade. O corpo e a motocicleta, o local do impacto, até onde a motocicleta foi encontrada, realmente, dá uns 200, 300 metros de distância. Muito obrigado pelas formações, atenção do senhor para com a imprensa, bom trabalho do senhor e toda a equipe. Eu que agradeço a atenção de vocês, como sempre. O delegado doutor Enio Maia, ele que esteve no local, acompanhando esta situação, a realização da perícia, por parte da equipe do IC, levantamento cadavérico, este acidente envolvendo três veículos, um Corolla branco, placa QGX 6453 e duas motos, sendo uma Tornado, de cor preta, KLB 1883 e uma CG 160, de cor vermelha, placa PCZ 1799, onde a vítima que estava conduzindo esta última moto, é a CG 160, o Lucimário Bezerra da Silva, 33 anos de idade, que veio a óbito no local. Com imagens de Jota Lima, reportagem Paulo Viana.